Eu escolhi apoiar você porque você é um pai, é um marido exemplar, você é um filho exemplar, você é um homem que ama a sua família, porque você é uma pessoa que tem compromisso cristão, porque você tem a alma, aonde o princípio maior do cristianismo, que é o amor, está presente na sua vida. Que este aqui é um grupo vencedor, é o grupo do governador Flavio Dino, o melhor governador do Brasil, Rubem Júnior, é o prefeito do governador Flavio Dino. É para valer, é para vencer, Rubem Júnior é o morado prefeito de São Luís.